Corolão, tá bom? Falhando Alguém tem dúvida o que é esse defeito? Vou contar até três, hein? Um, dois, três, bico? Isso, garotão, acertou Vamos ver se é bico mesmo? Vamos lá, a gente vai desmontar Cadê aquelas revistas, hein? Aqueles escritor jegue de revista de carro Que bico não limpa Bico é autolimpante Oh, miséria Oh, povo besta Pera aí, gente Vamos desmontar aqui e nós já voltamos Vou tentar desmontar rapidinho Pra o vídeo não ter corte Os bicos já estão na mão Deixa eu abrir a porta ali Vamos ver aqui Deixa eu pausar aqui Só pra montar os bicos Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fiz tão rápido aqui Corri até a máquina Tudo isso pode ter que grudar o vídeo depois Vou fazer o pé Vou fazer o pé Quatorze 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 Resistência perfeita Vamos regular a pressão Já conseguimos ver que o pico ali O último pico ali não tá da melhor Tá vendo? O jato não dá pra ver cada vez Conseguimos ver que o jato dele tá meio esquisito Não dá um vaporzinho igual o dos outros Ele tá meio que líquido Já conseguimos saber que é ele Porque tá vendo aqui, gente? Todos estão subindo E ele, ó Começou agora Então já achamos que o nosso bico é feituoso Olha que belezinha Olha lá, ó Conseguem ver aí? Eu não fiz nada no carro, hein? Não tirei vela, nada Bobina Nada Eu usei o osciloscópio Antes, né? Pra detectar se era bobina ou não Eu vou começar a fazer uns vídeos aí Com o uso do osciloscópio Pra vocês verem como é legal Uma das melhores ferramentas que tem Chega a ser melhor até que o scanner Você consegue ver vela Vela e bobina Sem mesmo tirar do carro Muito bacana, né? Mas aí, ó O início daí Vocês não precisam ter muita experiência Que tem um bico aí Que tá na merda lá Tá terminando o teste Pessoal Tá aí Não fiz nada no carro Vou até mostrar de novo O vídeo tá sem cortes Vai ter um corte agora Porque eu vou pôr pra limpar E é muito tempo O próprio celular já desliga Mas não tirei nada Tá bom? O osciloscópio você pega Existem dois tipos de bobinas Essa aqui Bobina caneta Ou bobina Tem outro nome específico Isso aqui Essa Tem o seu módulo de O seu módulo de geração De campo de primária e secundária Aqui na cabeça dela E tem umas Que nem da Senec E outros carros Que o seu sistema De sua bobina Tá no corpinho A bobina que tá no corpinho Você tem que pegar pelo cio A bobina que tem O seu primário Com o seu secundário Aqui em cima Você consegue pegar Com o sensor do osciloscópio Tá bom? A gente já sabe Que vela e bobina Tá bom Porque a gente testou Com o osciloscópio Vai ter uns vídeos Vou fazer uns vídeos Curtinhos Específicos Só disso daí Tá bom? Então tá aí Vamos Vamos marcar aqui Vamos ver Meia Cinquenta e sete Cinquenta e quatro Sessenta E o bico Que tá nos causando Transtorno Quarenta e dois Vamos ver após a limpeza Se Se que vai dar Tá bom? Tá aí gente Agora vou apertar a pausa E volto já com os bico Depois da limpeza Tá bom? Isso aí é adaptador Vou apertar agora Tá bom? Vamos aguardar E ver O bicho foi Eu vou encaixando os bico aí Porque É bom Olha o estado que a água ficou Olha Minha filha me chamou Tive que socorrer É Então Olha o cabelinho Deixa eu ver Olha o cabelinho Ai que lindo O cabelinho Mamãe fez Então vamos lá Pôs o bico pra limpar Oi Olha lá Olha lá Pôs o bico pra limpar Vamos testar agora Gente Ao vivo aí Vamos ver se o pau tora A resistência agora vai variar um pouco Porque o Porque Fica de olho dela aí Pederrique Porque o O bico aqueceu muito na ultrassona Aqueceu muito não Aqueceu o suficiente Pressão 3 bar Vamos ver agora Ai Eu não costumo filmar A limpeza de bico O procedimento todo Porque Se não o filme O vídeo Acaba ficando grande Só que teve gente Que comentou no canal Aí que Ai mas Você não filma Antes tinha o que Tinha que filmar Então tá bom idiota Assiste aí Bico batendo Aqui vai a RPM Acho que eu tô me enganando Tô enganando Tô eu me enganando Você acha que eu não quero resolver o problema do carro né Ai senhor Mas tá bom Vamos filmar Também vai ser As últimas vezes que eu vou estar filmando limpeza de bico Porque Só deu falava Vocês já vão ter ciência que É verdade Tá bom Mas vamos ver Ali é onde que tá os vermelhos ali Ali os tal vermelhos Os sisquinhos vermelhos Eram os bicos Que a gente Já senti Que a gente tirou do carro Vamos ver aí Em que Pelégo que vai dar Esse trem Tá bom Vamos ver onde que vai parar Pressão 3 bar 3 casas por dia Até de ponteiro Tá bom Já tem uma 4 mil RPM Senhor Ninguém liga agora Por favor Eu espero que não fique preto Nem nada Teve nós Ter trucs Tchau 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 Tá aí, gente. Pra quem não acredita, pra essas revistas aqui, bico limpa sozinho, tínhamos essa medida, temos esta. Bom, tínhamos esta, temos esta, tínhamos esta, esses três bicos estão bons, este bico aqui, só conseguimos isso. Não ficou praticamente, esse bico ficou praticamente aqui, ó, eu não sei que hora que é agora. Peraí que vou ver a hora. Ô, Cláudio! Que hora que é aí? Meio dia. Meio dia. Então, esse carro chegou a 9h10, era 9h30 a hora que eu coloquei e ficou 2h30. Não vamos conseguir aumentar. Conseguimos aqui. Vocês viram a diferença? Tá? O carro vai ficar bom, talvez esse bico futuramente venha dar problema. Vou marcar ele, vou informar o cliente, vou mandar ele assistir o vídeo e vamos ver. Se esse bico futuramente o carro voltar a falhar e ele, e for esse bico que eu vou marcar ele, tiver com a vazão baixa, ele vai ser trocado, tá bom? Mas tá aí, tá gente? Alguém tem dúvida aí que bico suja? Que bico precisa limpar? Tá bom? Tá aí. O Corolla não dá problema, o problema que dá é esse, mas não é culpa do Corolla, é culpa do dono do carro que não faz manutenção, tá bom? Um carro com 160 mil quilômetros, tá? Já o Vidaúde do bico tá aí. Vamos esperar, vamos ver, vamos botar, vamos orientar o cliente. Valeu, rapaziada. Já já eu filmei o carro funcionando. Tem que fazer no vídeo só, tá bom gente? Alguém tem dúvida? Fez o começo do vídeo, filme com o bico fundido e agora... Tá bom pessoal? Quem tem dúvida aí, que o bico precisa ser limpo? Tá bom gente? Valeu rapaziada. Vamos nessa. Tchau. Tchau. Tchau.